Eu tenho certeza que já te falaram o seguinte, você é muito desafinado, sua voz é feia e você deveria parar de cantar, é ou não é? Então pessoal, aqui é o Rafa Barreiros, se você ainda não assinou esse canal, assine o canal, eu sou preparador vocal, trago muitos vídeos para vocês aqui relacionados a canto e hoje eu quero falar sobre essas três coisas que te falaram. Eu vou usar três argumentos para você refutar, para você definitivamente enterrar esses argumentos que usaram para colocar seu desejo, seu sonho para baixo, aquele sonho de cantar que você tinha, mas muitas pessoas colocam a gente para baixo. Eu vou usar três argumentos, o primeiro deles é parar de se comparar, as pessoas começam a fazer aula de canto, começam a treinar e a primeira coisa que elas olham, que elas veem é assim, nossa professor, está muito ruim. Eu vou te falar que saber que está ruim, perceber que está ruim a sua voz, você está desafinado, você não consegue seguir as escalas, está uma bagunça, é um bom sinal. Por que é um bom sinal? Porque você está vendo quem realmente você é. Pela primeira vez na sua vida, você está colocando uma métrica, uma régua, você está conseguindo comparar a sua voz com uma escala musical do piano, do violão. A primeira vez que você está fazendo isso, e é muito importante você entender o seguinte, se está tudo sujo na tua casa, mas está escondido embaixo do tapete, as pessoas entram e falam, a casa está limpa, mas na verdade não está limpa. Quando você começa a fazer técnica vocal, você está tirando a sujeira embaixo do tapete. E quando você está tirando essa sujeira, você vai ver muito defeito, sua voz vai tremer, você vai se sentir cada vez mais desafinado, você vai perceber que talvez você não alcance os agudos, a tua voz não está misturada, a voz mista está quebrada. Então essas coisas fazem com que a gente comece a se comparar com o vizinho do lado. Ah, esse cara canta mais que eu. Nossa, faz seis meses que eu comecei e não consigo cantar nada. E esse cara já está cantando muito. Então pare de se comparar. A jornada do canto não é uma corrida de cavalo. Você não deve entrar nessa história de querer se comparar, de fazer sempre uma comparação. Comece o seu processo. Então quando você começa o seu processo, as coisas ruins vão aparecer. Cada vez mais que você se olha no espelho, você vê os defeitos. Você vai se maquiar lá, você não fica olhando para a parede. Para se maquiar, para se arrumar, você olha para o espelho. Então quando você começa a trabalhar a voz, é como se você estivesse olhando para o espelho. Então as coisas ruins que precisam ser acertadas vão aparecer. Então é isso que você deve fazer. A outra é tenha muita paciência. Em segundo lugar, você tem que ter paciência com o treino. Você não pode querer treinar para você começar a correr uma corrida de 10 quilômetros, 5 quilômetros e treinar uma vez por semana e achar que você vai correr. Que daqui um ano você vai correr uma meia maratona. Que daqui dois anos você vai correr uma maratona se você não corre nem 2, 3 quilômetros por dia. O canto é como se fosse uma corrida. Você precisa começar a caminhada e depois começar pequenas corridas para você se desenvolver. Então não adianta você achar que tem a fórmula mágica. Muita gente tem essa visão, esse sonho. O professor X tem uma técnica infalível. O professor Y tem uma técnica infalível. Então essas coisas de ter a técnica infalível, você fica correndo atrás de muita coisa e às vezes não fixa em um estudo. Você precisa acreditar no método, acreditar numa metodologia, acreditar em um professor, perceber se ele realmente é bom para você e você deve tocar esse barco em frente fazendo com que você tenha um treino diário. Lembre o seguinte, cantar é um esporte, só que é um esporte de ajuste fino. É como se você fosse fazer um esporte muito delicado que requer pequenos ajustes. O terceiro lugar, terceiro ponto para você definitivamente enterrar essas ideias que passaram para você, que você é desafinado, que sua voz é feia, que você deve parar de cantar. O terceiro ponto que eu quero deixar para você é o seguinte, abrace a dor. O que eu quero dizer com isso? Essa é uma frase em inglês que aparece muitas vezes em filme, embrace the pain, abrace a dor, sinta-se abraçado pela dor. O que eu quero dizer com isso? O teu processo vai ter momentos em que você vai querer desistir, em que você vai olhar, faz seis meses, professor, que eu estou estudando, faz um ano e meio que eu estou estudando, não consigo ter vibrato, faz um ano e meio que eu estou tentando ter a voz mista, não consigo. Lembra sempre que você tem que aceitar o seu processo. Se você não aceitar o seu processo, não abraçar a sua própria dor, você vai estar fugindo de querer cumprir com os seus desejos. Na verdade, se você foge, cada vez que você não abraça a sua realidade, cada vez que você olha e não fala, esse aqui é a minha realidade agora, esse é o retrato do momento. Eu estou cantando mal agora, mas é um retrato de um momento. Se você não perceber que ao abraçar essa dor, abraçar aquele momento, abraçar aqueles erros feios, aquela voz ainda quebrada, se você não abraçar e não aceitar esse processo, provavelmente você vai desistir, que é o que acontece com a maioria das pessoas que estudam canto. Estudam um mês, dois, três, percebem que é difícil, que não está dando resultado. Às vezes ela acha que vai dar um resultado mágico. Lembra assim que cada voz tem a sua trajetória, cada voz tem a sua escada para subir. Então você não pode se comparar, você não pode parar o seu treino e você tem que aceitar a sua dor naquele momento, se ainda a tua voz não chegou onde você quer chegar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha esse vídeo e a gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau.